Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. Vamos continuar a praticar questões aqui da nossa apostila digital para o concurso de Caraá, Rio Grande do Sul. Lembrando que essa apostila são 100 questões sobre a lei orgânica municipal, regime jurídico dos servidores, Constituição Federal e a lei de improbidade administrativa. Questões dos principais temas, aqueles mais cobrados pela Legale. Questões para vocês praticarem e revisarem por aquilo que mais cai. Essa apostila está na promoção de R$ 59,97 por R$ 39,97. O link dela, pessoal, na descrição do vídeo e também nos comentários. E para a gente praticar, eu trouxe hoje uma questão muito cobrada e é campeã em cobrança nos concursos municipais, que é a questão que envolve ali o processo legislativo. Questão 14 da nossa apostila para quem quiser acompanhar. Olha o que diz a questão. O processo legislativo compreende a elaboração de... Em outras palavras, a questão quer saber o que faz parte do processo legislativo. Item 1. Emendas à lei orgânica do município. 2. Leis complementares. 3. Ofícios. E aqui o enunciado. Está correto ou estão corretos? A. Apenas 1 e 2. B. Apenas 2. C. Apenas 3. D. 1, 2 e 3. E aí, pessoal, qual será aqui o nosso gabarito sobre processo legislativo? No caso de dúvida, a gente vem na parte final da apostila, onde nós temos de azul o gabarito de cada questão e o artigo que responde à questão. Essa questão é a 14. E o artigo 31 da lei orgânica diz o seguinte. Que o processo legislativo compreende a elaboração de... Olha só. Primeiro, emendas à lei orgânica municipal pertencem, fazem parte do processo legislativo. Voltando para a questão, emendas à lei orgânica do município. Nós temos aqui. Correto. 2. Leis complementares. Também fazem parte. Voltando para a questão. Leis complementares. Temos aqui. Terceiro. Leis ordinárias. Pessoal, também fazem parte. Não temos aqui na questão. Decretos legislativos pertencem ao processo legislativo. Não aparece na questão. E, por último, as resoluções. Isso aqui, pessoal. Artigo 31. Artigo muito cobrado. Sobrou os ofícios. Ofícios é o item incorreto na questão. Os ofícios não fazem parte aqui do processo legislativo. E a nossa questão querer saber qual item correto, ou os itens corretos, é a letra A, o nosso gabarito. Apenas 1 e 2 estão corretos. A, B, apenas 2? Não. C, apenas 3? Também não. D, 1, 2 e 3? Também não. Questão 14. Gabarito na letra A. Questão 14. Gabarito na letra A. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. Lembrando, pessoal, o link da apostila na descrição do vídeo e nos comentários. Até mais.